Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e a ternura de Maria estejam convosco. Hoje iremos meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 33 e seguintes. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes, escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando, ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si, este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam, com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus disse-lhes, vós nunca lestes nas escrituras a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular, isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo, o reino de Deus o será tirado e será entregue a um povo que produzirá muitos frutos. Irmãos e irmãs, esta parábola é muito interessante, porque a vinha que o Senhor fala é o próprio reino, é o próprio povo. O Senhor, Ele mandou ao seu povo profetas, mandou ao seu povo juízes, mandou ao seu povo muitos homens e até mulheres para ali chamar o povo à conversão. Para este povo dar um fruto, um fruto de santidade, um fruto de amor, para dar o fruto na verdade da alegria. Mas este povo, não escutando a voz do Senhor, o rejeitando, desprezou. Mataram alguns profetas, bateram em uns, apedrejaram a outros. Até que o Senhor então, resolveu mandar a sua vinha, o seu próprio filho, o herdeiro. E quando o Senhor, o dono da vinha, mandou o seu herdeiro, o que fizeram os vinhateiros, o mataram. Para tomar posse da vinha. Como esta parábola que Jesus, Ele conta, é a parábola que iria acontecer na sua própria vida. Onde Jesus, Ele profetiza a sua própria morte diante do povo. Jesus que veio para chamar este povo à conversão, para o amor, e ali, tratado como o filho que será morto, por aqueles que deveriam produzir o fruto. Escutar a palavra, dar o fruto de santidade, que é a alegria e o amor. Que nós, irmãos e irmãs, possamos, na nossa vida, escutar as palavras de Jesus, dar o fruto bom de santidade, viver essa santidade, e assim sermos pessoas felizes, alegres, vivendo no amor e na paz. E se você, meu irmão e minha irmã, deseja mergulhar mais na Palavra de Deus, fazer um caminho espiritual, entre em contato, mande um e-mail para padrefernandotadeu.com que eu te envio mais materiais para a meditação. Que Nossa Senhora de Guadalupe, te conceda um lindo dia, muita paz, e que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Um grande abraço, tchau, tchau, fica com Deus. Amém.